Olha os dois brincando, brincando direto, direto, direto. Tudo bem, meu povo? Tô aqui, ó. Curtindo aqui a minha decoração. Deus e eu. E vocês. Os gatinhos ali brincando. São bem arteirinhos, são bem arteirinhos. Agora já é noite, nove horas da noite. Oi, pessoal. Tudo? Tô aqui, ó. Agora é de noite, nove horas da noite. Tô sentada aqui. Curtindo meus gatinhos e minha decoração. Vamos ler uma palavra comigo? Ó, não repara minha Bíblia, gente. Ó, vamos ler? Tirei um versículo aqui, pra gente ler junto. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Essa é a palavra, pessoal, de hoje, que eu deixo pra vocês, tá? Pega a sua Bíblia, a hora que você tiver um tempinho, né? Lê, medita na palavra. Todo dia tira um tempinho pra ler a Bíblia, né? Que é bom, no mínimo, um capítulo, né? E, através da palavra, Deus vai te fortalecer, né? Essa palavra aqui quer dizer, cuida, né? Olha, aquele que cuida está em pé. O que é estar em pé? É estar na presença de Deus, firme com Deus, buscando Deus, né? O que é buscar Deus? Indo na igreja, lendo a palavra, orando. Isso é buscar Deus, gente, tá? E cuidar pra estar em pé e estar na presença de Deus, fazendo todas essas coisas que eu citei agora. Certinho? E, olha, cuida pra não cair. Cair quer dizer se afastar de Deus, né? Não ler mais a Bíblia, não ir na igreja, não orar, né? É isso que eu quis dizer a palavra aqui. Daí eu deixo essa palavra aí com vocês, vocês meditam. E vamos orar, gente. Façam aqueles que não têm esse hábito de orar. Busquem, façam uma experiência com Deus, vocês vão ver. Que a partir de que vocês começarem a orar e falar com Deus, porque oração é falar com Deus, tá? Assim como eu tô aqui conversando com vocês, é a mesma coisa, vocês conversam com Deus. Tem uma aflição, conta pra Ele. Tem um filho rebelde, conta pra Ele. Precisa de um emprego, conta pra Ele. Que tudo isso na oração, né? Todo dia ora um pouquinho, tira uns cinco minutos do seu tempo. E ora na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Aquele momento que você tiver mais tempo, assim, né? Que você achar melhor. Eu gosto mais de orar à noite, né? Que de dia a gente tem coisa pra fazer. E é um vucu-vucu, um chamando a gente, né? Que nem quando eu tava lá em casa, os filhos, neta. Que eu já tenho mais liberdade pra orar mais, né? Porque eu tô sozinha. Mas você aí, acha um horário que seja melhor pra você. De um tempinho, cinco minutos, cinco minutos, tá bom. Coloca aos pés de Jesus, aquele que você precisa, né? Se você tá precisando de um emprego, pede pra Jesus abrir uma porta pra você. De um emprego, se há uma enfermidade, uma doença, né? Pede pra Deus curar. É assim, gente, que a gente fala com Deus, tá? Busca Deus, ora, você não vai se arrepender. Só tem a ganhar. Quando a gente anda com Deus, com Jesus, a gente só tem a ganhar, gente. Só. Eu tenho muitos, muitos testemunhos de Deus. À medida que eu for lendo a palavra com vocês, todo dia, pessoal, agora, eu vou ler uma palavra junto com vocês, tá? Aí, à medida que eu for lendo a palavra e conversando com vocês sobre Deus, eu vou contando os testemunhos. Tem muitos pra contar. Que Deus me abençoa, tá, gente? Aí, eu tive umas fases da minha vida, assim, bem, bem ruim mesmo. Bem, em todas as áreas. Vida financeira, vida sentimental, saúde, tá? E tudo, Deus me deu força, assim. Me abençoou, curou as enfermidades, abriu as portas pra mim, me abençoou, né? E tudo assim, com oração, eu indo na igreja, com jejum. Deus foi me ajudando, foi me abençoando, foi abrindo as portas pra mim, né? Jesus mesmo disse, nesse mundo tereis aflição, mas você vencerá o mundo, né? Como eu venci. Então, é isso aí. Não quer dizer que seguir Deus vai ser o mar de rosa. Quem tá, vai entrar nessa pensando que é assim, vai quebrar a cara, porque não é. Mesmo com Deus, a gente tem aflição, a gente tem dificuldade. Mas, o diferencial das outras pessoas que não tem Deus, é que a gente confia em Deus, acredita em Deus. E Deus abençoe e nos dá vitória. E aqueles que não tem Deus, né? Tá no desespero e aí não acredita em Deus e não busca Deus. E as coisas dão tudo errado e pessoas que até se matam, né? Como tem muitos, muitos, muitos por aqui que a gente sabe e vê na notícia. Então, a nossa diferença com Deus é essa, que a gente busca Deus. Às vezes, a nossa vitória demora, né? Às vezes, vem na hora, às vezes, demora. Às vezes, demora muito, às vezes, demora pouco, às vezes, vem na hora, né? Depende da vontade de Deus. Mas, Ele nunca deixa de abençoar a gente, tá? Pode demorar. Mas, Ele sempre, sempre abençoa. E eu digo isso pra vocês, assim, é com experiência, tá? Porque eu já vivi isso com Deus e sempre, graças a Deus, tive vitória, tá? Então, faz aí. Ora, pede pra Deus. Coloca teus problemas, teus aflições nos pés de Jesus. Dobre teu joelho e ora, busca Ele, conta pra ele as dificuldades, que Ele vai te dar vitória. E fica crendo que Ele vai te dar vitória. Se você não puder dobrar o joelho, não faz mal. Ora em pé, ora deitado, ora sentado. Tá lavando a louça, ora. Pode orar em pensamento, não precisa orar em voz alta. Tá lavando roupa, ora. Tá capinando, ora. É assim, gente, que a gente anda com Deus. É isso que é andar com Deus. Todos os momentos, né? Tá indo no mercado. Deus, eu tô saindo de casa pra ir no mercado. Me abençoa. Porque, às vezes, daqui de casa até o mercado, muita coisa pode acontecer. Tu pode não voltar mais pra casa, quando se é um acidente. Então, a gente tem que andar com Deus. 24 horas por dia, gente. Em todo minuto, em todo segundo, né? Ou pros jovens aí, vou fazer uma prova. Vai fazer uma prova. Jesus, tô indo fazer uma prova. Vai na minha frente. Me abençoa. Me ajuda. Tudo aquilo que eu estudei. Me ajuda. Me abençoa. Que eu me lembre, né? Às vezes a gente estuda, a gente esquece. E é só assim. Aí a gente vai orando, assim, dessa maneira, né? Sempre tem pra Deus abençoar em tudo. Deus, vai na loja comprar uma calça, né? Deus não tá interessado na calça, mas Ele tá interessado que tu tá conversando com Ele e contando pra Ele que tu vai comprar uma calça. Isso é intimidade com Deus, né? É assim, gente. Vamos andando com Deus, vamos andando. Eu tive muitas derrotas na minha vida, mas porque eu acreditei em Deus, confiei em Deus e fiquei firme na palavra, tive muitas vitórias, muitas bênçãos. E à medida que eu for conversando com vocês, aí eu vou contando as testemunhas, tá? Uma boa noite pra vocês, que Deus vai abençoar nós, nos proteger de todo mal, nos livrar de todo mal, né? Que Deus acampe os anjos ao redor da casa de cada um de vocês, na minha casa, né? Do meu filho aqui na minha casa aqui na praia, na minha casa lá onde meus filhos tão morando, né? Que nós todos sejam abençoados, tá? Uma boa noite pra vocês, fiquem com Deus. Amém. Bye, bye.